Cara comigo, cara comigo Olha o capa, olha o capa PELO AMOR DE DEU, MEU AMIGO Cê é louco Olha, tá bugando o emulador Olha, bugou, travou a minha Vem, 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 vem Mata o cara, mata o cara, mata o cara pra mim Mata ele, mata ele pra mim Aí, aí embaixo Ali embaixo ali, ó Mata ele ali embaixo Boa, boa Nossa, ele tá louco, mano Eu vou ter que reiniciar o emulador, mano Dá pra, imagina, mano PAAA Eu dou tapa, cara Eu dou tapa lá fora Se reclamar Ah, mas emulador Emulador não Que que é mobília Tem cara comigo Tem cara ali na árvore, saindo de costas Ixi Tem cara aqui Oxi, tomei na cara Que bom que eu tei lá Deitei um Deitei dois Jogo muito Vai sim, se vai chover Mano, se não eu cair na quadra já era Eu vou pra quadra, eu vou pra quadra Já vai ser a sua primeira caia aqui Não marca não, não marca ainda não Vai, beleza Tô caindo pra quadra Tô caindo pra quadra Pega uma arma e deixa outra pra mim Eu acho claro Tem uma coisa aqui que eu não entendo Ha, ha, ha É porque eu tive um erro aqui no chato Certo e tal Nada de arma Cuidado, o cara bombeiro atirando O cara chegou atirando O cara chegou atirando em cima Amanhã ele já encontra um melhor E por aí vai revelando Pra outras Tem arma ainda A H Gualda é foda demais Dois Não é possível achar uma arma, velho Quantas armas? Três Tô jogando muito moleque Moleque Você é moleque Rapaz Cara aqui, cara aqui Cuidado Tranquilo tem cara aqui Eu ganhei um Eu ganhei um Capa nesse aí Eu ganhei isso aí A outra Na espetinha Vim do bocão Vim do bocão Tô rilando, tô rilando Um tiro, um tiro, um tiro Dá um tiro Ó o chato, ó o chato Dá um tiro Boa 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 Quem serviu essa mulher? Ó eu já sei agora Ó eu já achei uma Vou cair nela Ah lá Ah é a fama, mano Ferrou Eu achei uma N Uma K, meu Deus do céu Tem cara aqui Já, cara comigo Toma, vem de bocão Vem de bocão Seu bato Seu ruim Do caramba Vem de bocão Seu ruim Ele tava com a 12 nova Ele tava com a 12 nova Vem de bocão, mano Vem de bocão de mim Caraca, 12 nova Vem de bocão de novo Seu bote do caramba Você tá brabo? Tá no meio do mapa Tem cara aqui Tem cara aqui Achei Achei Na van No telhado Calma aí Vou cair em cima do telhado Calma aí Tô indo aí Sozinho Sozinho Hitayum Hitayum Nossa que legal essa Que louco mano Hitayum Hitayum Muito miado marcado Um comigo Hitayum Tá lá em cima Tem um lá em cima, lá muito miado. Aí Zé, pode subir, Zé, tô na marcação aqui. As trocas patrocina o bandeirão? Quantos você precisa, Serninho? Quantos diamantes? Mataram ele já? Não, 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 já vi, já vi. Eu vou na panela, cara, olha isso, Zé. Muita sorte, família. Ah, não. Não. Ah, eu vou tirar o direito no começo, perdão, velho. Tem mais um? Se tiver mais, tá morto. Sou muito bravo, sou muito bom, na moral. Vem, Zé, vem, 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 que eu salvo o seu... Os Nyx, vem, vem, vem. Subendo. Sobe, sobe aqui na tui, vem na tui. Sobe aí, sobe aí. Vem, que eu salvo você. Esse guy já apareceu, mas... Vai falar que cê caiu do clonista, né, mano? Tá louco. Já vi ele, tá aqui agora, tá aqui. Já vi ele. Cravadão em mim, ó. 99 nele. Colocou o gelo. Digou o meu recorde. Digou o meu recorde. Ah... Nossa. Vai atrás. Jogou mina em mim, cara. Que desumil. Acabou. Ué, ele se matou na mina? Sem mirar em mim, tem um na pedra aqui, ó. Você vai pegar dois de costa, ó. Dois de costa, dois de costa, dois de costa, dois. Só um já. Capa, daí. Tô um. Ó, o tal no gelo, ó. Vai avançando aqui. Ah, que malha. Ele tentou dois aí, ó. Só tem um com vocês. Dá um x1, Isshin. Dá um x1, Isshin. Um x1, um x1. É você o cara, Isshin. Um x1. Deixa eu levantar, não é, né? Ah, caiu. Caiu. Vai salvar, lá. Code kill do bot, hein. Tem mais um lá nos trailers, lá, ó. Code. Ah, esse cara tá boa, cara. Tá falando tudo. Ah, caiu. Ah, esse cara tá boa, cara. Ah, demais. Capa nesse aí, marcado do gelo. Ele tem um, três capas. Eu roubei ele, Code. Que isso, mano? O que bota da onde? Muito marcado, muito minhado aí. Aqui? Puxei. Puxei. Isso é igual leão, morre de fome. Um leão que vai passar fome. Tá na direita. Tem um gelo branco daqui. Calma aí, ô leãozinho. Com fome. Bora, 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 movimento. Semulador, pô. Bora, movimentação insana. Bora, Jesus Cris, Jesus Cris. Bora. Calma aí. Tô sem gelo, tô sem gelo. Tô sem gelo, tô sem gelo. Agora que tá movendo em tudo, irmão. Tô treinando, brabão mesmo. Tô ganhando todo mundo. Cadê o gelo? Cadê o gelo? Tô sem gelo, sem gelo, sem gelo, sem gelo. Sem gelo, sem gelo, sem gelo. Ó o gelo lá, o gelo lá, o gelo lá. Vem, 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 vem. Pega a pedra. Derrubei um, derrubei um, derrubei um, derrubei um. Ruja com tudo. Eu tô cobrindo aqui. Nossa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.